Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos contar tudo sobre o mais novo dinossauro descrito no Brasil, o Ipupiara lopai. E nós vamos contar ainda com a presença do Arthur Brum, o primeiro autor desse novo trabalho, e do Guilherme Guerra, que foi o paleoartista que fez a primeira reconstrução oficial do Ipupiara. O Ipupiara é um dromeossaurídeo, o que significa que ele é um parente próximo de espécies como Velociraptor, Deinônicos e Iutaraptor. Além disso, Ipupiara é a primeira espécie de dromeossaurídeo formalmente descrita para o Brasil, ou seja, é a primeira espécie de raptor brasileiro. Antes dele, outros materiais já foram atribuídos ao grupo, mas não receberam um nome de espécie. O primeiro registro de um provável dromeossaurídeo brasileiro foi feito pelo paleontólogo Lyleen Ivor Price na década de 50. Neste registro, o paleontólogo desenha uma prancha com ossos do pé de um dinossauro, que ele apelidou informalmente de lopassauros, mas não chegou a dar um nome oficialmente ao animal. Infelizmente, esse fóssil, que foi retirado da mesma localidade que o Ipupiara, encontra-se atualmente perdido. A análise do desenho da prancha pelos mesmos autores do trabalho do Ipupiara indicou que este fóssil pertenceria ao grupo Unenlaguine, por conta de suas semelhanças com os Unenlaguinios argentinos Biltre Raptor, Pampa Raptor e Neukin Raptor. Um trabalho de 2012 identificou uma vértebra dorsal como possivelmente pertencente aos Unenlaguinios. Embora fosse um registro isolado e com poucas características diagnósticas, já foi um forte indício de que o grupo estaria no Brasil durante o Cretáceo. Mas esse não foi o único registro. Antes dele, vários dentes já tinham sido identificados como Dromeosaurídeos. Em um trabalho liderado pela doutora Aline Gillard, lá do canal Colecionador de Ossos, alguns desses dentes fósseis foram identificados seguindo o mesmo padrão dos Unenlaguinios. Embora registros de dentes fósseis possam parecer pouca coisa, não são. Os próprios dentes são diferentes entre si e revelam uma informação importante para a gente sobre o Cretáceo do Brasil. Provavelmente tínhamos mais espécies de Dromeosaurídeos aqui no nosso país convivendo juntas. Outros fósseis foram tentativamente associados ao grupo, mas eram muito fragmentados e tinham poucas características diagnósticas. Ou seja, embora o registro dos Dromeosaurídeos brasileiros seja fragmentado, já tínhamos pistas de que o grupo estava no Brasil. Se o Epopliara é um Dromeosaurídeo, em que outros lugares do mundo foram encontradas outras espécies desse grupo? Grande parte da diversidade de Dromeosaurídeos são do Hemisfério Norte, que, no Mesozoico, compunham um grande bloco continental chamado Eurásia. O Velociraptor, por exemplo, habitou uma região que hoje é o deserto de Gobi, na Mongólia. Aqui na América do Sul, os Dromeosaurídeos são representados pelos Unenlaguinios. Alguns Dromeosaurídeos incluem formas semi-aquáticas, como os Hauskaraptorini, que são representantes asiáticos do grupo. Temos também os Microraptores, formas asiáticas muito parecidas com as aves e que tinham penas assimétricas nos pés. Já os Dromeosaurídeos eram amplamente distribuídos no Hemisfério Norte, incluindo espécies como o Deinônicos, o Yuta Raptor e o Velociraptor. Eles estavam presentes desde a América do Norte até a China, mas menos presentes no Hemisfério Sul. Algumas características importantes da família Dromeosauríde são o dedo pé, o dígito 2, com uma garra em formato de foice, sua cauda rígida, que o ajudaria para o equilíbrio e mudança de direção durante a corrida, e várias características do crânio. Uma característica interessante são as penas recobrindo o corpo desses animais, assim como a ocorrência de penas assimétricas. Além disso, seus dentes também têm características marcantes, como serem pequenos e recurvados para trás, além de não possuírem uma linha de separação clara entre a raiz e a coroa. Dentro de Dromeosauríde, o Hipopiar está associado ao grupo dos Unenlaguinios. Mas quem são esses dinossauros e quais são suas características exclusivas? Bom, quem vai falar sobre isso é o mestre em paleontologia Arthur Brum, que inclusive é o primeiro autor do artigo que descreve e nomeia o Hipopiara. O Arthur vai contar um pouco para a gente sobre como foi a descoberta desse novo fóssil, qual a sua importância e também porque, infelizmente, esse fóssil não existe mais. Então, é com você, Arthur. Olá, eu me chamo Arthur, como fui brevemente apresentado, e gostaria de agradecer primeiramente ao Canal Zou o Mundo pela oportunidade de divulgar um pouco a respeito dessa nova espécie, que é o primeiro Dromeosaurídeo para o território brasileiro. A gente está muito feliz de estar divulgando e de estar participando juntamente com colegas tão estimados dessa nova publicação. Mas antes de ter efetivamente esse animal publicado e formalmente descrito como uma espécie nova, há várias etapas para você ter essa publicação. E o Fren aqui fala um pouco dessa história que é rica. E começa lá na década de 40, 60, quando o paleontólogo, os pais da paleontologia de vertebrados do Brasil, que é o Lionel E.4 Price, ele fazia essas coletas sistemáticas de paleontologia. paleontologia, ali no Perópolis, Uberaba, próximo ao Triângulo Mineiro. E foi justamente em uma dessas coletas que ele se deparou com um espécime que, a priori, ele diagnosticou como pertencentes a peixe. E por aí ficou até 2017 e 2018, quando eu e meus colegas, juntamente com um dos curadores da coleção do Museu de Ciências da Terra, que antigamente pertencia ao Departamento de Produção Mineral do Brasil, a gente se deparou com esse material, um tanto estranho para ser de peixe, e, na verdade, por características peculiares, e pelo tipo de dentição, a gente conseguiu diagnosticar como pertencente a um dinossauro, e, posteriormente, a gente diagnosticou com uma nova espécie, o primeiro do meu sorrês do Brasil. Bem, mas a história não para por aí. Ao longo desse período de tempo, até ser publicado, muita coisa aconteceu. E eu vim relatar um pouco disso, porque também é importante conhecer a respeito do processo de que é você redescobrir, né? Porque esse fóssil foi praticamente redescoberto depois de quase três décadas. E é uma história muito importante também para a gente saber o quão trabalhoso é para você fazer e quais são as etapas dessa publicação até você ter a espécie, efetivamente. Bem, estávamos reunidos, eu com meus colegas, e todos os autores, e, em primeiro momento, a gente chegou à identificação de que se tratava de um dromeusaurídeo, mais especificamente, de um nelagênio. Mas, em primeiro olhar, a gente não levou fé que seria uma espécie nova. O processo de a gente entender que, na verdade, era uma espécie nova foi resultado de muito tempo de comparação e de análise para a gente ver que, na verdade, todas aquelas características daquele espécime, daquele fóssil, quando integradas e combinadas, elas formavam uma combinação única de características que diagnosticavam aquela espécie de um nelagênio. E esse foi um processo demorado e também bastante trabalhoso em termos de comparações. A gente começou a fazer fotos, começou a fazer medições, descrever e começou as primeiras versões do manuscrito, que contava com a descrição do Ipupiara. Foi então que, em setembro de 2018, ocorreu o fatídico incêndio ao museu. E o material em questão estava emprestado ao Museu Nacional para que a gente pudesse estudar e fazer todas as análises. Infelizmente, a gente tinha uma espécie nova, mas o principal tinha sido perdido. O olótipo. O que é o olótipo? O olótipo é como se fosse o documento daquela espécie. Se algum pesquisador, por exemplo, do Japão, quiser identificar e quiser estudar o Ipupiara, ele vai olhar o olótipo, que é o documento que leva o nome daquela espécie. É como se fosse o portador do RG. Você tem o RG, que na verdade é a publicação da espécie, e o portador desse documento é o olótipo. E a gente tinha perdido ele. A gente descobriu que tinha perdido depois de muito trabalho e muito esforço da equipe de resgate do Museu Nacional, a qual a gente é inteiramente, eu e os autores do esse trabalho, a gente é muito grato, porque sem ele, certamente, a perda científica e histórico-cultural para o Brasil, em geral, seria muito maior. Bem, perdemos o olótipo. Como a gente procederia com a publicação? Até então, a gente tinha desanimado de levar esse trabalho à frente, porque sem o material em questão, a gente tinha perdido o principal da espécie, que era o documento de olólogo. Foi então que a gente consultou ao código de nomenclatura zoológica, que é um conjunto de regras para você denominar uma espécie como nova ou não, e como válida ou inválida. E, acessando o código de nomenclatura, a gente viu que ele permitia que a gente publicasse uma espécie nova com base em toda a documentação detalhada e todas as fotografias devidamente examinadas desse espécie e devidamente depositadas em um repositório público, o que foi o caso do Piara. Infelizmente, o material estava perdido, mas a gente tinha uma documentação muito boa e muito detalhada desse espécie. E foi através de todo esse documento detalhado que a gente conseguiu elencar como uma espécie nova. Depois de muito trabalho e de muitas novas análises, de comentários com os revisores, a gente conseguiu fazer essa publicação. Que sem ela, certamente, esse material, toda essa informação que esse material leva, estaria perdida. Então, a gente levou essa publicação à frente e essa espécie nova não só pela importância desse material, por suas características únicas para o entendimento de dromeosaurídeos, como também é uma informação que precisa ser levada à frente para a comunidade científica e para a população em geral. Então, a gente levou à frente o processo de publicação do Hipopiara e conseguimos publicar como uma espécie nova. Bem, e de onde surgiu o nome Hipopiara lopai? Hipopiara, o epíteto genérico, foi inicialmente sugerido pela Camila, a Camila Bandeira. E a gente achou por bem um nome bastante sonoro, bastante legal, além de ter todo um significado para essa espécie. Primeiramente, porque Hipopiara vem do Tupi e faz uma referência ao Hipopiara, que é uma criatura monstruosa, lendária, marinha. Mas, a gente achou por bem colocar a Hipopiara, mesmo a criatura neontológica da marinha, porque ela é aquática. E isso é uma referência ao Hipopiara e alguns padrões que a gente achou. Como, por exemplo, o palio ambiente dele, durante o Cretar Superior de Peirópolis, entre 72 e 66 milhões de anos, que é justamente ali perto da extinção dos dinossauros, o tríngulo mineiro era permeado por vários rios aluviais. Além disso, a morfologia dos dentes do Hipopiara, eles remetem a um tipo de dieta que é rico em peixes. O que também estava presente naquele palio ambiente. Então, esse epíteto genérico faz uma referência justamente a esse padrão morfológico e a esse provável palio ambiente que o Hipopiara vivia. Com relação ao epíteto específico, Lopai, Lopai é uma homenagem, uma singela homenagem ao Alberto Lopa, que é justamente um dos técnicos que ajudavam o Ivor Price durante seu processo de prospecção no triângulo mineiro. Principalmente na década de 40 e 60, como já tinha falado que foi provavelmente como foi descoberto o Hipopiara. E uma prancha não terminada do Price, a gente viu numa nota de rodapé que o nome daquela espécie que também é do Nossaurídeo como a gente descreve no artigo seria Lopasauros, ou seja, o Price já tinha uma ideia de homenagear o Alberto Lopa devido a suas contribuições para a panatologia. A gente achou nada mais digno do que homenagear esse profissional que provavelmente descobriu o Hipopiara e que contribuiu para essa publicação indiretamente. Então ficou a nossa singela homenagem Hipopiara Lopai. Bem, agora que eu já dei um breve preâmbulo sobre a história de publicação e sobre o trabalho envolvendo o Hipopiara a gente vai entender um pouco quais são as características biológicas que diagnosticam o Hipopiara dentro de Terópoda, Dormeosaurídeo, Unilagine e por que afinal de contas é uma espécie nova. Parece bastante nome mas a gente vai descobrir juntos o porquê que o Hipopiara se classifica dentro desses grupos. Primeiramente o orótipo do Hipopiara ele abrange dois tipos de ossos que foram encontrados preservados. O primeiro é a maxila mais especificamente a região anterior da maxila que é justamente a região da maxila mais próxima ao focinho do que por exemplo a coluna vertebral enquanto que o segundo osso é um dentário. É importante frisar também que a região da maxila ela apresenta três dentes implantados o que esses dentes por si só são uma característica tem características importantes para diagnosticar o Hipopiara dentro de todos esses grupos. Olhando seus dentes a gente consegue ver que o tipo de implantação desses dentes no osso da maxila é um tipo de implantação chamada tecodonte. Os tecodontes é um tipo de implantação na qual a raiz do dente ela se insere dentro do alvéolo ali no dentro do tecido ósseo e ele se ele se liga para um tecido especial a esse osso. Então é um tipo de implantação é muito semelhante ao que é encontrado por exemplo em crocodilos que juntamente com dinossauros integra um grupo chamado Arcosauria então a gente já consegue pelo tipo de implantação dos dentes deduzir que ele não é um peixe é um peixe então ele já está dentro de já está dentro dos vertebrados e especificamente dos tetrápodes Arcosauros. Com relação às suas proporções do dente ele tem uma proporção muito peculiar que se chama Zifodonte dentes Zifodonte são dentes que tem esse formato laminar um formato de faca e são achatados lateralmente essa é uma característica de dentes de animais carnívoros de Arcosauros carnívoros como por exemplo é encontrado em Terópodes o grupo dos Terópodes são os dinossauros que comem que comem carne tem aqueles braços anteriores reduzidos e que são mais proximamente relacionados às aves e a hipopiada tem todas essas características com relação a sua característica que permitiram diagnosticar como o dromiosaurídeo está os seus dentes com um tamanho reduzido além disso o espaçamento entre esses dentes é muito amplo o que é muito recorrente dentro do grupo dromiosaurídeo de uma forma geral com relação ao grupo unilagine que é um grupo dentro de dromiosaurídeo eles são caracterizados principalmente por seus dentes não apresentarem serrilhas não apresentarem serrilhamento na sua margem lateral e por apresentarem estriações longitudinal ao longo da superfície desse dente que são características que permitiram diagnosticar o pulpiara unilagine com relação a gente elencar o pulpiara como uma espécie nova estão como principais características a superfície lateral da maxila não portar forames neurovasculares que é justamente a passagem de nervos nervos e canais canais sanguíneos está a proporção dos dentes da coroa dos seus dentes e além disso está o espaçamento entre esses dentes que é que comparando com o austro-rápido e com o buiter-rápido possuem características que são misturam tanto características de buiter-rápido quanto de o austro-rápido e que juntas essas características formam uma combinação única para a hipopiara sendo assim se trata de uma espécie nova justamente pela composição de todas essas características bem e qual a importância do pulpiara para a gente entender um pouco mais a respeito da evolução de hidromiossaurídeo primeiramente o pulpiara os restos os restos preservados do pulpiara que são parte do crânio são muito raros dentro de unelagine apenas duas espécies de unelagine apresentam o resto de crânio de crânio que são o buiter-rápido e o austro-rápido que são a base de comparação para o nosso estudo além disso a gente teve a incrível sorte de ter preservado no hipopiara dentes implantados e a maioria dos achados de fósseis de hidromiossaurídeo para o Brasil são dentes isolados o que são de difícil a diagnose de um grupo dentro de hidromiossaurídeo então pela primeira vez a gente tem uma espécie no território brasileiro que permite a gente comparar esses dentes e avaliar um pouco mais a respeito da diversidade de hidromiossaurídeo para o Brasil mais especificamente no Cretáceo ali do grupo Bauru que é ali mais ou menos pela região de São Paulo e de Minas Gerais além disso a gente pôde fazer uma análise filogenética que é uma análise que busca traçar hipóteses de relação entre os principais grupos e principais espécies de hidromiossaurídeo e bem quais foram as nossas principais hipóteses de relacionamento para hipopiara primeiramente suas características dos dentes eles permitiram a gente inferir que o hipopiara na verdade é uma linhagem irmã de Austro-Raptor então provavelmente eles estavam ali próximos enquanto que o hipopiara no Brasil e o Austro-Raptor na Argentina ali próximo para o final do Cretáceo além disso pelas características dos dentes também a gente pôde traçar que pôde agrupar o Nelagini como grupo irmão de um grupo de hidromiossaurídeos semi-aquáticos denominado Houska-Raptorine que estão presentes na Ásia como por exemplo na Mongólia e na China então essa é uma da são a importância para o hipopiara dentro do entendimento de hipopiara e para entender um pouco a respeito da história evolutiva desse grande e diverso grupo de dinossauros carnívoros vocês devem estar se perguntando afinal qual era o tamanho do hipopiara pelos tipos de fragmentos ossos preservados do hipopiara é difícil ter uma estimativa certeira a respeito do seu tamanho corporal e de qual era o seu comprimento do focinho até a ponta do rato mas fazendo uma estimativa por alto comparando por exemplo com o austrorápdo que mediria entre 5 e 6 metros e o buterápdo que mediria entre 1 metro e meio e 2 metros de comprimento a gente estima que o hipopiara ele estaria ali no meio do caminho ele mediria entre 2 e 3 metros de comprimento corporal a gente fez uma estimativa por alto da prancha do lopassauros entre aspas não é uma espécie reconhecida válida e o material está perdido levando em consideração o lopassauros a gente estimou com base nos ossos ilustrados que ele teria entre 2 e 3 metros de comprimento ou seja provavelmente no Brasil durante o cretáceo a gente teria esses dromiosaurídeos esses dromiosaurídeos de médio porte o que já é maior por exemplo do que o Velociraptor o Velociraptor mongolienses teria mais ou menos entre 1 metro e meio e 1 metro e meio de comprimento bem esse seria um cenário de que os dromiosaurídeos teriam de pequeno a médio porte ali no Brasil e provavelmente eles compartilhariam um nicho ecológico ali com os balossuquídeos provavelmente os balossuquídeos seriam uns predadores mais de topo e nesse intermeio você teria um nilagínios principalmente o Pupiara se alimentando ali de pequenos animais com relação a sua dieta o que o Pupiara comia afinal de contas comparando com o Buiteraptor a gente consegue ver que a morfologia do dente embora seja muito parecida a proporção da sua coroa dentária e o tamanho desse dente ele é bem diferente do encontrado para o Buiteraptor diferentemente do Buiteraptor o Pupiara tinha dentes mais cônicos o que era muito mais semelhante ao encontrado em Austroaptor e comparando sua morfologia com outros tipos de organismos a gente viu que o padrão era muito semelhante a organismos psívoros ou seja que se alimentam ou tem grande parte da dieta compreendendo peixes então muito provavelmente o Pupiara tinha peixe como uma parte integrante de sua dieta e eu não digo exclusivamente peixe eu digo tanto peixe quanto outros vertebrados também porque é um método de forragem um pouco mais oportunista então provavelmente se alimentava de pequenos anfíbios de pequenos lagartos e até mesmo por exemplo de pequenas aves esse é um método de forragem muito semelhante ao das garças atuais por exemplo então eu diria que o Pupiara ele seria uma garça ali do Cretáceo provavelmente esse padrão de alimentação é muito diferente do que a gente encontra para o Buiteraptor estudos recentes analisaram o Buiteraptor e viram que não só o seu padrão de dentes como também o seu padrão do seu aparato locomotor como por exemplo os membros posteriores que são suas pernas e o formato dos seus pés eles são muito mais parecidos com organismos que são cursoriais ou seja eles percorrem grande distância de forrajamento para encontrar alimento o que é corroborado pelo paraambiente do Buiteraptor o paraambiente do Buiteraptor é muito diferente do encontrado por o Pupiara eles viviam em um ambiente mais seco ou seja você tinha poucos copos d'água e então o Pupiara ele seria em um ambiente mais úmido cheio de rios o que favoreceria a esse método de forrageio e a ter os peixes como parte integrante de sua dieta bem mesmo a gente comparando o Pupiara com o Buiteraptor a gente tem que ter em mente que há um gap temporal um intervalo de tempo entre o Buiteraptor e o Pupiara de 22 milhões de anos ou seja bastante coisa e provavelmente o Buiteraptor não conviveu junto com o Pupiara levando em consideração também a época do Buiteraptor a gente tem que levar em conta que a Argentina era separada do Brasil principalmente da região de São Paulo de Minas Gerais e do Paraná por um grande deserto que era chamado para o deserto Caiuá que era um grande deserto de areia então provavelmente isso era um grande impeditivo para o Zunelagínio eles se dispersarem por toda a América do Sul principalmente pelo território brasileiro a nossa fluogenia ela corrobora o Buiteraptor junto com o Astoraptor o que faz sentido porque com o passar do tempo mais para o final do Cretáceo a gente vê um aumento da umidade na América do Sul principalmente na região de São Paulo e de Minas Gerais ali no Triângulo Mineiro e provavelmente isso facilitaria a dispersão do Zunelagínio para essa região do Brasil então tem aí um viés de biogeografia também e de dispersão do grupo para o Zunelagínio em geral e que o Pupiara ajuda a revelar um pouco a esse respeito bem fico por aqui então espero que tenham gostado um pouco a respeito do Pupiara e caso queiram o artigo está disponível o Papers in Paleontology e é isso muito obrigado pelo canal Zou Mundo por essa abertura e por esse espaço para a divulgação e muito obrigado muito obrigado Arthur sua participação aqui no Zou Mundo foi excelente e contribuiu bastante aqui com o vídeo valeu mesmo Arthur muito obrigado de verdade e bom agora nós temos o prazer de convidar aqui também o paleoartista Guilherme Guerra que foi quem fez a reconstrução oficial do Ipupiara ele vai contar para a gente como que foi o processo de reconstrução da arte do Ipupiara para o artigo então seja muito bem-vindo Guilherme Olá Bruno Olá Amanda é um prazer estar aqui no Zou Mundo participando desse vídeo quero aproveitar para agradecer vocês pela oportunidade de contar a respeito desse trabalho quero aproveitar também para agradecer o Arthur e Rodrigo e Camila pela oportunidade e confiança para fazer esse trabalho e dizer que foi um prazer enorme trabalhar com eles bom a minha participação começou quando a Camila me apresentou algumas informações provavelmente o Arthur devia estar bastante ocupado com o texto então basicamente eu conversava mais com a Camila e a Camila ela me passou algum material passou fotografias infelizmente não tem mais o fóssil foi perdido e isso é realmente uma pena as pessoas agora tomam conhecimento de um dinossauro novo que não tem fóssil isso é bem triste então eu fiquei também bem chateado com essa situação e tudo que a gente tem é fotos que eles felizmente registraram bem então a partir dessas fotos são só dois ossinhos eu iniciei ali um esboço a princípio da cabeça e assim eu não tenho muito conhecimento sobre os dromossauros do sul da América do Sul aqui com certeza eles formavam um grupo muito divergente dos famosos da Ásia enfim eram animais bem aparentados mas assim não dá pra você se basear totalmente você tem que ter um pouco de experimentação e dá pra ver pelos fósseis dos outros táctons do grupo que era um grupo realmente cheio de peculiaridades então busquei essas outras informações no material que a camisa mandou na internet e tudo mais e aí eu cheguei à conclusão que provavelmente esse é um animal bastante esguio bem assim talvez muito leve muito a dimensão que os palantólogos calcularam ali estimaram ele em dois metros e meio de longe provavelmente pareceria assim provavelmente uma garça uma garça mais robusta obviamente mas ainda assim um animal muito leve muito esguio muito e muito talvez até perfeccionista nos passos já que ele está associado a uma dieta psíquica pequenos vertebrados enfim então se esse animal se alimentava em porções de água ali lagos rios e tudo mais eu comecei a imaginar ele como como sendo um animal com pernas muito finas muito longas né para perturbar pouco a água e enfim muito equilíbrio né parti logo para um esboço de posições vários esboços de posição e apresentei para eles e assim que eles aprovaram eu fiz um primeiro esboço da cabeça do crânio desse animal a partir dos fósseis né então assim basicamente as principais características são muito especulativas o corpo não dá para saber muita coisa mas era provavelmente um crânio muito muito baixo provavelmente alongado estreito e era um animal um dormeossauro um animal coberto de penas com esse aspecto que a gente já está bastante habituado a ver infelizmente não no cinema ainda mas nas paloartes infelizmente isso está sempre em evidência as penas dos dormeossauros enfim uma divergência grande por exemplo da noção que se passa no cinema eu acho que é a cauda uma cauda mais rígida uma maleabilidade maior ali na região aqui próxima do quadril e o resto mais rígido mais cheio de tendões até em outros animais que tem fósseis preservados da cauda dá para ver que as vértebras são as vértebras são alongadas daqui para trás então é uma cauda provavelmente muito rígida e deveria ser usada como um contrapeso mesmo para jogar o centro de gravidade do animal de um lado para o outro em uma corrida por exemplo como ele é um animal terrestre não tem muita crença de que essa cauda pudesse ter uma disposição lateral de penas como está meio generalizado nas paleoartes de hidromessauros aquele formato de arqueoptélix de cauda de arqueoptélix o fóssil do arqueoptélix mostra as penas muito bem preservadas nesse formato mas ele é um animal que se não voava ativamente com certeza pelo menos ele era capaz de planar então ele fazia manobras aéreas e uma cauda bem plana isso com certeza ajudaria ele a fazer essas manobras conforme ele inclusive torcia ela para um lado e para o outro e jogava a cauda enfim só que esse animal é um animal terrestre então não tem porquê ele ter a menos que fosse para um tipo de ornamentação para para fazer para chamar atenção se levasse a cauda algumas paleoartes mostram isso mas não tem evidência nenhuma de que fosse assim a disposição das penas nas caudas dos dromiosauros então como tem essa liberdade para fazer isso eu optei por colocar as penas numa disposição mais juntinhas da cauda mais chatas e fazer uma cauda mais elevada com um sentido de torção mais lateral do que vertical então ela não fazia aquele S que se vê nos velociraptores do Jurassic Park por exemplo e uma pequena quilha em cima ali as penas formando um tipo de crina uma crista em cima outra característica interessante foi que eu preferi não deixar colorido demais nas penas para colocar a cor nas pernas dele observando outros animais assim aparentados que existem hoje aves e pindes eu vi que escamas também são capazes de ter suas cores exuberantes então optei por deixar o bico e as pernas dele bem chamativas enquanto as penas são um pouco mais acinzentadas só com contrastes maiores no macho mais escuro a firma é mais sem contraste mais acinzentada e como cereja do bolo a pedido da Camila eu coloquei aquela cristinha no macho que eu acho que deu um charme legal para ele então basicamente na imagem tem um saurópoda um uberaba uberaba titã um sapo uberaba tracos e um peixe lepisosteiforme é difícil de falar esse nome enfim dois empupiados com essa prospecção de que havia um dimorfismo sexual com o macho sendo mais ornamentado do que a fêmea bem é isso eu creio que assim eu tentei colocar na paleoarte essa visão mais naturalista que eu costumo trazer nos desenhos para aproveitar essa oportunidade do estudo do Arthur e colegas de que provavelmente esses animais caçavam peixes então é uma forma de contribuir para uma visão nova a respeito desses animais apesar de que tem um sanguinho na imagem ali do peixe é uma carnificina mais naturalista e como existe uma grande variedade de penas hoje nas aves é que isso também é experimentar um tipo de pena um pouco diferente do que se vê por aí nas paleoartes é uma pena mais crespa uma pena mais desprovida de aerodinâmica um animal com a barriga mais macia ali talvez uma pena que pudesse balançar com o vento a fêmea se você observar tem gotas de chuva já presa nela porque essa pena não escorre ela é mais crespa ali então eu tentei fazer uma pena um pouco diferente também no corpo do animal como um todo então é isso essa é a primeira imagem de muitas que eu espero que venham para contribuir para trazer ideias novas de repente contribuir com informações mesmo sobre esses animais e fico na esperança de que novos fósseis sejam encontrados para elucidar mais sobre esse bicho incrível direto ou indiretamente ou do próprio hipoquiário então é isso por ora eu agradeço muito pela oportunidade de ter feito esse trabalho e por estar divulgando aqui também então é isso um abraço para todo mundo valeu Guilherme muito obrigado por sua excelente contribuição aqui no canal e por compartilhar conosco o processo por trás da reconstrução dessa arte que olha ficou incrível ficou mesmo muito obrigada Guilherme gente se vocês gostam de raptores a gente fez uma análise sobre a representação desses animais nas franquias Jurassic Park e Jurassic World clica aqui para conferir e aproveita também para se inscrever no canal assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de todas as novidades no mundo paleontológico nos vemos no próximo vídeo tchau e gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal